Quero convidar todos os internautas a assistirem a prova no domingo, não só pelo fato de Long Beach ser uma corrida especial que realmente é paisagem maravilhosa na frente da Bahia, na Califórnia, é uma prova muito especial, o público comparece e eu acho que pela emoção da Fórmula Indy, eu acho que o público que tem acompanhado, os internautas, eles estão vendo um grande número de ultrapassagens, muita disputa nas corridas, então eu tenho certeza que vai ser uma prova muito boa e também é importante a gente contar com a torcida dos brasileiros, porque por mais que a gente esteja aqui longe do Brasil, a gente está sempre com muita garra e muita disposição defendendo as cores da bandeira do nosso país, então eu acho que eu, como todos os outros, vamos estar dando o melhor lá para representar bem o nosso país.